Olá, meus amiguinhos do canal Fênix Porta Aberta, novamente estou por aqui e se novamente eu estou por aqui, novamente nós temos uma receitinha. A receitinha de hoje, pessoal, eu optei por fazer uma receitinha simples, uma receitinha com, digamos, alimentos fáceis de ser encontrado, ou seja, bem abrasileirado, certo? E eu vou falar de um tipo de alimento tradicional que todo mundo conhece, né? Polenta. Mas vamos fazer uma polenta? Claro! E a polenta vai ser uma polenta recheada, pessoal. É um espetáculo. Então, vou mostrar para vocês os ingredientes aqui, ó. Temos aqui, pessoal, nesse caso aqui eu estou usando polentina, certo? Mas você pode usar fubá. Eu não gosto muito de fubá, então uso mais polentina. Eu coloquei dois pacotinhos aí de 500 gramas, ou seja, né? Quase um quilo, um pouco menos, né? Aí vai da sua quantidade que você pretende, né? Temos aqui a carne moída, certo? Que você pode escolher o tipo de carne que você achar conveniente. No caso aqui eu tenho uma carne moída de primeira, né? Bem vermelhinha, certo? Aproximadamente 800 gramas. Temos o nosso molho de tomate. Dois tomates já sem casca, para agilizar a receita. Uma cebola grande. O pimentão, pimentão vermelho. Tu pode escolher aí mais um pimentão amarelo, se você desejar. Nosso queijinho parmesão. Mozzarella. É. Mozzarella, parmesão, por aí. Aí, uma queijo, você também escolhe o sabor que você gosta. Eu gosto desse daqui, né? Temos aqui o chumichu. Temos orégano, que é importante, né? A pimenta do reino. O nosso alinho convencional. E, é, aqui um, um, fugiu o nome do negócio. Requeijão. Um requeijão. Minha produção está me ajudando, certo? Então, né? Certo? Aí, o que que ocorre? Nós temos que, tem as etapas desse prato aqui. Então, bora darmos o início. E, enquanto, aqui nós temos a, a, a nosso, 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 é, fubá aqui. Fubá, né? No caso, eu estou usando polentina. Então, eu vou encher de água por aqui, ó. Vou cobrir de água. Para ele ficar, é, digamos, amolecendo. Só cobrir de água, pessoal. Coloca água até cobrir e deixa lá. Enquanto ele, digamos, umedece a polentina, nós vamos dar início no recheio, pessoal. Temos que fazer o recheio primeiro, para depois a polenta, né? Certo? Então, vamos dar seguimento no vídeo aí. Bora lá, então. Vamos dar o início no nosso recheio. Bom, uma cebola, certo? Claro que é uma cebola, né? Todo mundo conhece cebola, né? Então, vamos cortar a nossa cebola aqui, ó. Para nós deixarmos ela picadinha, né? Para nós iniciarmos aí o nosso recheio da polenta. Pessoal, algumas etapas desse vídeo, você pode aí ficar a seu critério, né? De trocar algum condimento, se achar necessário, ou trocar por outro, né? Que seja do seu agrado. Eu, no caso aqui, gosto desses ingredientes que eu coloquei aqui, certo? Então, nós vamos cortar essa cebolinha. Enquanto isso, enquanto eu estou cortando aqui a minha cebolinha aqui, você vai já deixando o joinha do Fênix aí, né? Porque é muito importante, pessoal. O joinha, ele me ajuda e aí eu a ter um parâmetro, né? De como está o meu vídeo, né? Certo? Se ele está agradando, se não está, né? Claro que também não importa, né? Se de repente você não gostou, está com um deslike, hein? Não vai mal. Aqui nós é democrático. Certo? Para os amiguinhos que ainda não são inscritos do canal, bora se inscrever, né? Seguir aí o Fênix Porta Aberta. A gente está todos os domingos com uma nova receitinha aqui, né? No estilo Fênix, certo? Então, eu vou cortar aqui, pessoal, essa cebolinha bem cortadinha, né? Que nós vamos utilizar, né? Certo? E daí... Para nós podermos dar início no recheio, né? Isso vai ficar muito bom, pessoal. Depois que você ver esse vídeo aqui, polenta na sua casa, vai ter uma outra visão, né? Eu tenho um parente meu que ele não gosta de polenta, mas eu duvido que ele não comesse essa polenta que eu vou fazer aqui, Zé. Essa aqui, quem não come polenta, passa a comer polenta, pessoal. Porque ela vai ficar muito gostosa mesmo, ok? Beleza? Aí, vamos cortar as duas cebolas. Então, meus amigos, está aqui, ó. Já cortamos a cebola, né? A menina cebola. E agora, vamos para o menino tomate. Vamos cortar o menino tomate. Opa! Aqui. Porque, né? Pessoal, na receita passada que eu fiz, eu não tirei a... Digamos, a pele do tomate. Porque, achei que não era necessário. Já nessa receita aqui, pessoal, eu costumo tirar ali, porque o que acontece? Ele vai ser um molho, né? Vai ser um recheio. Então, daí, é... Vai ficar meio... Mas, nada impede que você deixe a casca... A pele do tomate, entendeu? Eu, particularmente, nesse caso aqui, eu tiro a pele do tomate. Aí, vai de você... É... Optar em... A sua escolha, né? Tá certo? Amiguinhos, há uma oportunidade, para aqueles que têm a possibilidade, né? De ser um membro do Fênix, né? Então, tem a janela membro aí, né? Convido a todos a ser um membro do Fênix. E, para aqueles amiguinhos que são membro, né? Existem aí alguns benefícios, né? Como vídeos exclusivos para membros, né? Emojis especiais, divulgação, né? Em maior intensidade, né? E é claro, né? Que todos os amiguinhos têm o mesmo valor dentro do canal Fênix Porta Aberta, né? Não é porque não é membro que vai... Que eu vou tratar com indiferença. Mas, para os membros, né? A gente... Há uma... Alguns benefícios que já são... Já estão dentro da própria janela de cada canal, né? Então, no meu aqui, Eu sempre procuro fazer um vídeo mensal, Procuro fazer aí uma... Alguns esmojizinhos especiais, Algumas divulgações, né? Nas minhas lives, né? O link do canal de cada membro, Ele vai nas minhas descrições de todos os meus vídeos, né? Se você acessar aí a descrição do meu vídeo, Você vai ver que está lá O link dos amigos que são membros do meu canal. Pronto! Já cortamos o menino tomate aqui, certo? Então, gravamos aqui... É, gravamos... Quem está gravando é a minha esposa, né? Cortamos o menino tomate, A menina cebola, Vamos cortar o rapazinho. Esse aqui é um rapazinho, Já é mocinho. Esse mocinho pimentão, né? Pessoal, eu tiro também a semente do pimentão, né? Em virtude de que também é uma opção, né gente? Tem muita gente que gosta, né? Eu só acho que não fica bom. No meu caso, né? É uma questão de opinião, né? Vamos cortar aqui, pessoal, Esse pimentãozinho, né? Bem picadinho, né? Certo? E isso dá uma delícia, pessoal. Eu posso até dizer que Acho que 60% dos meus pratos salgados, Eles contêm pimentão. O pimentão, ele dá um sabor, assim, Estupendo, né? Certo? Neste caso aqui, eu estou colocando o louco vermelho, né? Mas você pode pôr aí o verde, O amarelo, né? Fica a seu... A seu critério, né? Nossa, e é muito bom. O pimentão é muito bom, pessoal. E vitaminoso também, né? É muito bem para a saúde, né? Porque é um alimento avermelhado, né? E ele é muito, digamos... É um alimento cheio de proteínas, né? Acho que é bom para o coração, Bom para o sangue, né? Opa! Quase foi o dedinho do fênix, Mas andou perto, Andou perto, galera. Já imaginou? Ao vivo, cortar o dedinho do fênix? Mês, Zé Lefonte! Quero agradecer aí muito Aos amiguinhos aí, Que sempre estão me apoiando, né? Cada estreia que eu faço, né? Eu vejo que tem um pessoal Que está sempre comigo aí, né? E eu não vou falar o nome de cada um aqui Que eu já estou acostumado a ver Nas minhas estreias Para mim não ser injusto Porque eu posso, de repente, né? Esquecer aí o nome de alguém, né? E daí vai ficar triste, né? Mas eu sei que é sempre um grupinho de amigos Que toda estreia está aqui comigo, né? É... Fico muito agradecido mesmo, né? Porque sem vocês aí Comentando, deixando meu joinha Me apoiando, né? Eu não teria chegado aí Aonde eu cheguei Na plataforma, certo? Bom, isso aqui está cortado O rapazinho pimentão, né? Certo? E agora, pessoal O próximo passo Será lá no fogão, galerinha Ok? Estamos aqui com todo o nosso escondimento, certo? Então Aqui, ó Eu estou com uma panela aqui, certo? Vou colocar aqui, ó Uma Uma colher de margarina, né? Certo? Acho que ela se solta aqui Certo? Você pode pôr aí Pode pôr margarina de garrafa Azeite, né? Aí fica a seu critério, né? Eu gosto da margarina, né? Aí talvez se faltar A gente acrescenta um pouquinho de azeite, né? Então está derretendo aqui Estamos fazendo o nosso recheio, meus amigos Agora nós vamos colocar aqui, ó Não todo o alho, né? Então vamos deixar um pouquinho de alho Para nós utilizarmos na poleia Certo? Vamos deixar ele dar uma douradinha aqui, ó Certo? Olha Ele vai dourar aqui, pessoal Não esquece do meu joinha aí, certo? Deixa ele dar uma douradinha Bacana Já pegou uma corzinha, certo? Agora vamos aqui, ó Acrescentar a nossa cebola Nossa cebola Vamos dar uma murchadinha na nossa cebola Pessoal, essa parte aqui É uma parte deliciosa Para quem está cozinhando Quem já cozinhou aí sabe disso, né? Quando se coloca alguma coisa para fritar Misericórdia Fritou uma linha Fritou uma cebola Está iniciando Está saindo a comida, né, pessoal? Tá certo? Vamos deixar dourar aqui um pouquinho Eu já volto aí com vocês Tá aí Já está a moreninha aqui Nossa cebola, certo? Nossa cebolinha, certo? Agora Nós vamos aqui Vamos tacar aqui, ó Um Um A nossa carne Nossa carne moída, certo? Nós pôr a nossa carne aqui Pessoal Eu já salguei Essa carne Só coloquei sal nela Só sal A gosto, tá? Então Aí você pode Ou salgar Antes Né? Ou salgar depois Certo? Vai ficar seu critério aí, né? Aí, ó O que nós temos que fazer? Nós temos que deixar Essa carne aqui Soltinha, tá? Então Ó Vamos misturando aqui Né? Meu Deus do céu Eu vou acrescentar aqui, pessoal Tchumichu Tchumichuzinho aqui na Na carne Né? Vou acrescentar aqui, pessoal Pimenta do reino Pimenta do reino Por horas é isso Aí, ó Agora nós vamos deixar Apurar um pouquinho aqui E assim que ela Tiver Mais apurada Nós vamos entrar Com outros ingredientes Ali, né? Pra que ela Fique no ponto Lá de nós Fazermos o molho Tá certo? Já voltamos aí Olha só Bom Ela já pegou Aquela corzinha, né? Aquela corzinha A corzinha Cinza, né? Entende? Daí o que acontece? Eu fui mexendo Dando uma mexidinha, né? Pra que ela Ficasse soltinha Assim, certo? E a carne bonita Se você deixar Ela assim Ela Fica pelotão, né? Certo? Agora, pessoal Eu vou colocar aqui, ó Metade De um caldo Daquele caldo, né? Sabe aquele caldo? Vocês conhecem Sabe o que eu tô falando É um caldinho de galinha aí Né? E Quando ele está nesse ponto Nós vamos acrescentar aqui O pimentão Agora que a nossa carne Já tá cinzentinha Vamos acrescentar o pimentão Olha que lindo, pessoal O que vocês acham disso aqui? Vamos acrescentar o pimentão E vamos acrescentar O nosso menino tomate Olha aí Isso tá muito bonito, né? E agora, pessoal Nós vamos deixar apurar aqui Porque Ele vai dar uma pré-cozida Tanto na carne, né? Que Que vai pegar os sabores aqui Que já foram Já estão aqui fazendo Fazendo É Misturado, né? Então Ele vai apurar aqui, pessoal Então Eu vou deixar aqui Durando um tempinho Pra ele Pra ele pré-cozinhar, certo? Daí nós já voltamos Com o vídeo Está Ali Estamos apurando O nosso molhinho Aqui, ó, pessoal Certo? Olha que lindo Tá Uma Belezura E agora Nós temos Essa panela aqui Ela tá com um pouquinho De óleo Um fiozinho de óleo E nós vamos colocar aqui Aquele restinho de alho, né? Certo? Aquele alhinho Pra dourar aqui, ó, pessoal Dois dentinhos de alho Pra dar uma douradinha Né? Que é aqui Que nós vamos fazer A nossa Aqui nós vamos fazer A polenta Esse aqui é o recheio Aqui é a polenta, certo? Então nós vamos deixar Dourando aqui E o nosso Aqui Enquanto Frito o nosso olhinho Aqui, ó Aqui no nosso molho Pessoal Nós vamos colocar agora O molho de tomate Aê Ele vai apurando aqui, ó Certo? Olha Olha que riqueza De recheio Certo? Olha Deixa ele apurar aí E nós vamos cuidar aqui Do nosso Do nossa Da nossa Do nossa polenta aqui Nossa polenta ou polentina Aí vai ficar a critério De vocês, pessoal O que que vocês preferem mais Então Eu já dei uma Uma aquecida na água Pra Digamos Adiantar a receita, né? Certo? Então Olha O olhinho já está dourado Então vamos jogar Uma água aqui Isso Essa polzão aí, pessoal Ela é muito boa Então agora Nós vamos acrescentar aqui Uma quantidade Uma quantidade de água O suficiente Pra nós mexermos Tá bom isso? Tá Isso Essa água Vai ferver, né? Vai aquecer Pra nós fazermos A nossa polentina E aqui O nosso molho Está sendo apurado Nosso molhinho Tá lá Quase pronto Né? Aqui já ferveu Aqui já ferveu Pessoal Eu dei uma desligada Só até eu acrescentar Aqui, né? Então agora Nós vamos colocar Aqui a nossa 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 Polentina No caso, né? Aí Vou colocar aqui Ó Eu já tinha colocado Na água lá Na água fria, né? Pra ela não Empelotar, né? Que daí fica mais fácil Olha Opa Hoje é dia de polenta Vamos mexendo Pra dissolver bem Pra não Não empelotar, pessoal Pode empelotar Se empelotar Dá no tudo Aí fica feio, né? Fica feio Porque daí não cozinha Muito bem, né? Tá? Tá certo? Então, pessoal Ó Vai colocando E vai Mexendo aqui, ó Até Até chegar uma Uma Até dissolver bem Aqui, ó Pra Tá vendo? E vai Tipo engrossar, né? Certo? Olha aí, pessoal Bom Estamos mexendo Nossa polenta, certo? Aí vai de você aí, certo? Eu aqui Vou fazer nessa Nessa consistência Aqui, tá? Certo? Né? Pode fazer Porque a polenta, né? Tem gente que gosta Um pouquinho mais duro Um pouquinho mais mole E tal Eu acho que Pra nós fazermos Esse prato aí Recheado Ela está aqui É de bom tamanho Certo? Nossa, pessoal Isso aqui dá uma Dá uma caloria Aqui Aqui está a nossa polenta Certo? Ela vai dar mais Uns três minutinhos Aqui só pra 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 ela Apaziguar bem, né? E daí nós vamos Montar o nosso prato lá Certo, pessoal? Tá bom? Estamos aqui Com a nossa polenta Com o nosso molhinho Certo, pessoal? O que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, ó Um pouquinho desse molhinho, né? E vamos dar uma pequena É Fazer só uma Uma Assim, uma Uma abusadinha Aqui no No nosso prato Embaixo, né? Isso Aqui, ó Certo? Agora, pessoal Nós vamos Só Vou botar Aqui Deixa eu Nossa Isso aqui não vai dar Vamos trabalhar com Essas colheres aqui Certo? Nós vamos aqui, ó Vamos pôr A nossa polenta aqui Certo? Olha Já vai ajeitando ela, né? A polenta, pessoal Ela esfria Ela Ela Meio rápido Então você tem que ser Não pode cochilar muito Aqui na Na Opa Se dormir de touca Aqui nós não mexermos mais Essa polenta Porque ela Ela Digamos Endurece, né? Então nós vamos Dar uma ajeitadinha Nela aqui, ó Olha Que primor Certo? Aqui Certo? Bom Agora Agora Nós vamos Para Novamente Aqui O nosso 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 Molinho Certo? Olha Vamos dar uma espalhadinha Nele aqui Certo? Gente Estou fazendo isso aqui Com vocês Estou explicando Com vocês E a minha boca Está cheia de água Está cheia de água Misericórdia Deu vontade De comer já Enquanto Enquanto Antes de ficar pronto Né? Nossa Mãe do céu Aqui, ó Então nós vamos Dar uma pequena Acertadinha no prato Aqui Certo? Aí Beleza? Agora Rapidamente Aqui, pessoal Eu coloquei Aqui, ó Coloquei O Como é que é o nome Daquele negócio? Requeijão O requeijão Um pacotinho Certo? Nós vamos Fazer um furinho Aqui Um furinho Nele aqui Opa Opa É Aqui Isso E nós vamos Aqui, ó Olha Nós vamos Pôr aí Em volta Aqui, ó Misericórdia Opa Se você tiver Aquela Aquele Tem um negocinho Que tem aí, né? Uma Tipo uma Um Gocinho Que a gente usa Aí, beleza Quando não tem Se improvisa, pessoal A culinária É assim A culinária A gente Improvisa Certo? Bom Aqui, pessoal Ela está Desse jeito Agora Agora nós pegamos O nosso Queijo E vamos Cobrir Aqui, ó Vamos cobrir Aqui O nosso Cobrir A nossa Essa Nossa Requeijão Aqui Com O nosso Queijo Bem Bonitinho Daí O queijo Aqui Você pode Escolher O queijo Que você Achar Conveniente Aí Para você Certo? Aqui E aqui Isto Certo? Agora nós vamos É Vamos Vamos pôr A polenta Nossa Está meio perdido Aqui, ó Então vamos pôr a polenta Aqui, ó Em cima Do nosso Do nosso Queijo Certo? Aí, ó Isso vai Ficar Supimpa Galera Supimpa Pense No sabor Que a Que a Coisa Vai ficar Sinistra Tá Ele só É meio Rápido Aqui Na Pra Ajeitar Aqui Se não Ele Aí Demos Demos Uma Acertadinha Aqui Pessoal Olha Isso Aí Vai Do Detalhe Né Isto Vamos Uma Ajeitadinha Bacana Certo Aí Pessoal Pense Pense No Que Eu Estou Sentindo Aqui, né Aí, ó Aí Certo Agora 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 Nós vamos Cobrir Aqui, pessoal Ah Peraí Vamos Dar Mais Uma Lambuzadinha Aqui, ó Tá Sabe Como é Que é Uma Pequena Lambuzadinha De Nossa De Nossa A Nosso Recheiozinho Aqui, ó Nossa Mãe Ei Tá com fome? Calma Calma aí Calma aí Que ainda Ainda Não vai Não vai Terminar Aqui, ó O nosso Prato Certo Aqui Dei uma Acertadinha Né Pessoal É você Que dá É você Que dá O detalhe Do seu Prato Aí, certo Quanto mais Você caprichar Mais bonito Ele fica, né Isso aqui É tipo Tipo A culinária É uma É uma É um 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 É depender De você Dar uma Pequena Arrumadinha Para que fique Bem bonito Né Aqui Um Puxadinho Aqui Para cobrir Bem, ó Certo Ó Dá uma Pequena Aparelhadinha Aqui E agora Pessoal Não vai Pôr Aqui O Nosso Queijo Novamente Umas folhinhas De queijo Aqui por cima Que ela vai Deixa eu ver Aqui Isto 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 Amiguinhos Eu coloquei Aqui o queijo As folhinhas De queijo Né Improviso De fênix Aí faltou Ali o queijinho Fatiado Né Mas eu tenho Aqui o queijo Parmesão Ele meio Raladão Assim Né E eu coloquei Mas fica Até o critério De qualquer maneira Ele vai Integrar Aqui na massa Então agora Nós vamos Levar Ao forno Ao forno Certo Ao forno Né Para que ele É Se contenha Vamos ver Vamos aguardar Como é que o menino Vai sair de lá Bonito Certo Vamos levar Ao forno Nossa Pronto Galera Até Daqui a pouco Então Meus amiguinhos Vamos tirar A menina Menina Polenda Vamos abrir O forno Uh Jesus Como é que eu vou tirar Aqui Isso aqui Como é que eu vou tirar Mesma Recorde Posso me queimar Oh meu Deus Olha 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 menina Polenda Ai 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 Jesus Tá aí A nossa menina Polenda Estamos aqui Meus amiguinhos Com o nosso Pratinho Né Nossa Polenda Certo Claro que né Poderia ir Acompanhamento Mas eu só vou mostrar Para vocês aqui Só Essa parte Aqui né Que nós vamos Nossa Hum Deixa eu ver Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Como é que eu É Acho que eu vou com a colher Mesmo aqui Olha 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 que sofrimento Pessoal Olha o sofrimento Eita Olha o sofrimento Deixa ali Deixa ali Vou pegar só esse pedacinho Aqui que eu já vi Que vai ser um sofrimento Terrível Né Terrível Olha Minha posição Pode vir mais para cá Pertinho Deu Aqui Pertinho Deu Dá uma olhada Aqui na 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 situação Olha Olha a situação Situação Pessoal Olha 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 Hum 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 Meu Jesus Amado Hein Você que não come polenta Não gosta de polenta Hum Gente Dá uma chegadinha aqui Produção Ó Olha Olha Que sofrimento Ó o sofrimento Hum Ah Hum 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 Meus amiguinhos Do céu Hum 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 Olha Pessoal Isso É É polenta Né É polenta Cacheada Mas Não dá Pra dizer Que é polenta Entendeu Dá pra dizer Que é uma outra Coisa Meu Deus do céu Que gostosura Hum Hum Deixa eu pegar um pedacinho Deixa eu pegar um pedacinho Mimoso Aqui Mimoso Hum 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 Olha Pessoal Eu vou longe Eu vou comer um pedação Aqui Vou comer mais Vou comer mais Nossa Aqui Deixei a colher aqui Deixar ela aqui Né Então pessoal Ficou uma delícia Ficou muito bom Deixe seu like Deixe seu comentário Seja um membro De Fênix Porta Aberta Acompanhe as minhas receitas Né E muito obrigado Pra você que está no chat Pra você que veio Na minha estreia Eu lhe agradeço muito Por eu estar Com o meu canal Na altura Que ele está Sua presença É sempre muito bem vindo Para Fênix Porta Aberta Um grande abraço E até o último Até o próximo vídeo Se Deus quiser E eu vou comendo Aqui Eu vou comendo Comendo Né E eu vou comendo